Alto e Som apresenta Carnaval de Inverno, sexta, oito de julho, no antigo pub em Salvador do Sul, na pista DJ Tati Kuntzler, de Lagiato, está com saudade do carnaval? Venha para o Carnaval de Inverno, sexta, oito de julho, no antigo pub em Salvador do Sul, a cidade do carnaval Acesse altoessom.com.br